Olá família, tudo bem com vocês? Olha aqui os filhotes, que lindo! Pessoal, o do sorteio é aquele dali, esse daqui, ó do sorteio agora no dia 7 a fêmea elas são muito parecidas mas eu só identifico, ó a dali, que é a do sorteio também agora vem ver esse daqui, pessoal olha a barriga da Pandora como que está vocês calculam quantos filhotes vai nascer aí pessoal, olha esse barrigão Andar, meu amor olha só, pessoal que linda muito top para trás olha aqui pessoal olha bem essa cachorra olha a barriga dela muito linda pessoal, vem ver o grande azul da Gasconi aqui um pouco o que é azulão? 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 Fala comigo azulão Galera, esse daqui é o meu grande Azul da Gasconi, grande Azul da Gasconi, um casal Esse é o macho E a daqui é a fêmea, a Safira Olha por baixo deles Muito chique, muito novo os filhotes Uns filhotão ainda Mas em breve vai estar ai também Vamos ter filhotes deles disponíveis Olha que lindo pessoal Que urro Fala com o pai Nós já limpamos aqui hoje pessoal Mas eles defecam, é normal isso né Eles tem que fazer a necessidade deles mesmo Mas daqui a pouco a gente limpa de novo E assim é o trabalho nosso aqui no canil É o que Azulão? Fala com a galera de novo Fala com nós, bora Cadê? O pessoal quer ouvir sua voz É o que nego velho? Fala comigo nego velho Fala comigo nego velho Pessoal, já peço a vocês deixe seu like, curte o canal Aqui tem chovido muito Está bem molhado Mas aqui tem uns locais Para os cães parar Né? Quando está chovendo demais Então você vê Aí quando Quando termina a chuva Eles saem no pai Calma um pouquinho Azulão, deixa o pai falar Quando termina a chuva Eles saem, eles precisam sair para fazer a necessidade deles Então eles saem aqui Aí se sujam um pouco Mas a gente vai dar o banho Tudo que é necessário Para o bem estar dos animais Olha lá eles estão meio Aqui 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 Voltou Voltou Vai lá Vai Vai Voltou Bora É É isso aí Eles ficam naquela outra parte Ali Olha os filhotes aqui pessoal Todos eles vêm e soltaram Graças a Deus Um Então está aí a filhotada Vou soltar o valente e a gamora Aqui ventou demais pessoal Caiu muita folha Tem que estar retirando essas folhas também Ah valente e a gamora aqui O que é a gamora? Valente e a gamora aí Os cachorros chiques Aqui do canil O que é a gamora? O que é a gamora? O que é meu amor? 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 O que é? O que é? Fala O que você quer? O que é que você quer? Fala o pessoal aqui Hum 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 É linda A palhaçada Assim não Assim não Com o pai não gosta assim não Isso daqui é meu xodó pessoal olha o xodó do canil muito top essa cachorra ela é muito amada muito querida, todos eles olha o valentão aí forte, saudável aqui, valente é o que, valente? é o que, meu velho? é o que, meu? o juro de valente é impressionante, pessoal então é isso aí peço a todos vocês se inscrevam no canal não percam mais os vídeos que vão vir pela frente filhote orrando também então é bacana demais até o próximo vídeo fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo